Esta tigela te ensinará a falar francês. Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa, eu sou Elisa Tuchonfingamana e hoje você vai estar com a sua maior professora de francês de hoje. E não sou eu, é essa tigela. Pois é, tigela em francês é uma coisa que você pode usar em diversas situações e com a qual você pode construir muitas expressões. Então, hoje a gente vai ver alguns usos da palavra tigela em francês. E pra gente começar, é claro que você precisa saber como se fala tigela em francês. Então a gente fala un bolu, un bolu. Talvez isso tenha te lembrado como a gente fala tigela em inglês também. Provavelmente o inglês trouxe essa palavra da língua francesa. Mas hoje a gente vai explorar, é claro, da língua francesa. Em que situação as franceses usam um bol? J'utilise um bol, tudo d'abord, le matin, para o café ao lait. Hum, que delicioso petit café ao lait! Dans mon bol, tudo chão! J'utilise aussi um bol quando eu vou comer de céréales, avec du lait. Hum, eu vou comer mes céréales avec du lait dans mon bol. E, finalmente, le soir, je peux utiliser um bol pour manger de la soupe. Então, esses são os três casos em que a gente usa um bol en francês. Mas, a nossa aula não termina por aí. Hoje a gente ainda vai ver três expressões por palavra bol en francês. J'ai du bol. A expressão avoir du bol avoir du bol quer dizer ter sorte. Prestem bastante atenção. Se eu traduzisse literalmente, seria ter tigela. Não seria ter uma tigela ou ter tigelas, mas ter tigela, já que eu estou falando de uma quantidade indeterminada de tigela. Avoir du bol Avoir du bol E aí, basta eu conjugar o nosso verbo avoir para eu conseguir usar essa expressão em qualquer pessoa em qualquer tempo verbal. Por exemplo, J'ai du bol Je suis là avec vous maintenant. Eu estou com sorte, tenho sorte, eu estou aqui com vocês agora. J'ai pas de bol. A expressão ne pas avoir du bol ou ne pas avoir bol quer dizer exatamente o contrário da primeira expressão. Agora é eu não tenho sorte. Então, se alguém disser para você eu não tenho tigela, quer dizer eu não tenho sorte, eu estou sem sorte. Pas de bol. Ma voiture vient de casser. Pas de bol. Je suis vraiment triste. raloubole. Primeira coisa para você entender essa expressão é que você precisa entender que raloubole é estar até aqui. Raloubole. Realmente tão cheia, minha tigela está tão cheia que eu não aguento mais. raloubole você mais gostou de aprender hoje. Esse vídeo foi feito especialmente para minha aluna Valéria Avila que dentro de pouco de tempo será ao Canadá e que vai descobrir todos os bolos do Canadá. Que bolo, Valéria? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Évêque Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!